Ela ama meu nome, alto tipo drone Eita, meio que ele não já passou o telefone Bitch, eu pego e macho, sabe não dou brecha Peçam na quebrada, cê sabe que hoje tem festa Sabe seus caos, mano não caos Vê se nessa rua reconhecem minha face Dez milhão de plays, dois mil nesse mês Não gosta do mic porque é melhor que vocês, eu sei Ela fala punch, bate forte, mas seu bato forte vai ficar